Olá amigos que acompanham a programação da Rádio Independente, falamos aqui de Lajeado hoje, acompanhando aqui um momento muito importante para o Vale do Taquari, a pós-enchente, que é a abertura da comporta da barragem de Borrechira do Sul, da Iclusa, que aconteceu hoje pela manhã. Nós estamos aqui no Parque Ney Santos Arruda, aqui à margem do Rio Taquari, com o prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, que nos fala, né prefeito, há pouco até isso, nós acompanhamos aqui na margem do rio e já notando, né, já observando que o rio está baixando um pouco, né, e já aparecendo algumas coisas que estavam ali submersos na água, né, é isso. Ah, e esse é o principal objetivo desta ação, baixou alguns centímetros já e a partir de amanhã, de manhã, quando sete, oito horas, ele vai ter atingido o nível mais baixo nessa programação, então vai ser possível fazer esses diagnósticos aqui no Porto dos Brudas, na rampa, a gente não percebia esse grande entulho, não sei se é de construção, se é da rampa, enfim, mas assim vão ser vários pontos ao longo do rio e que a gente possa usar esses dias agora para fazer esses diagnósticos, fazer essa remoção daquilo que for possível e a conversa que a gente teve com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado é que se o diagnóstico apontar a necessidade de uma nova ação, uma data futura, então que a gente defina, que a gente tenha a localização desses pontos para numa data futura conseguir repetir ela e fazer essa limpeza dessa ação superficial, que não afasta a necessidade de dragagem, mas esse é um processo mais complexo que precisa de licenciamentos, enfim, e mesmo assim essa ação já é muito válida. O senhor acha que a dragagem, então, já observando a partir de agora, a dragagem é necessária? Amanhã a gente vai conseguir ter um diagnóstico de qual foi a influência de acúmulo de materiais. Eu sempre defendo que antes que a gente faça uma ação volumosa em investimento, que a gente tenha estudo e esse é um primeiro diagnóstico que pode embasar o estudo que vai trazer essas respostas, o quanto a dragagem vai influenciar nesse processo da gente não ter a repetição de uma cheia que sobe 20 metros o nível do rio. Perfeito, aproveitando também a sua presença aqui, a gente observa aqui todo o estrago que a enchente de maio aí deixou. Já existe algum projeto? Existe já alguma ideia do que vai ser feito aqui? Quando é que vai ser começado a ser removido aqui esses entúdios, todo esse estrago? Bem, essa enchente de maio, ela atingiu 16% do território de Lajardo. E desde maio a gente vem trabalhando incansavelmente em restabelecer conexões. Agora tem a ponte de ferro, tem a ponte do exército com serviços gigantescos que foram feitos, a limpeza da cidade, a definição de moradia para as pessoas. E agora a gente vem chegando mais próximo da margem e aqui no Parque Neharruda. A remoção dos entulhos vai ser iniciada hoje, inclusive para conseguir manobrar amanhã. Mas estão contratadas já a reforma do Parque Neharruda, o restauro dos brinquedos, então, do Círculo das Águas para que a gente tenha de novo esse cartão postal que se tornou delagiado. E ficamos muito sentidos realmente que foi afetado com a enchente. Mas tendo um parque nenhuma vida é colocada em risco. Então, vale a pena o investimento porque na maior parte do tempo a comunidade usa e utiliza muito bem. E o rio, ele é nessa situação da sua cota normal, ele é fantástico. O problema é quando ele fica bravo, né? Daí a gente tem que se afastar dele. Porque é um belo local, né? A gente também lembrava antes, né? Muitos eventos, inclusive eventos na Rádio Independente, que aconteceram aqui no Parque Neharruda, né? Que é aqui perto. Então, com certeza, né? Lajeado. Vai voltar. E aquele brilho novamente. Vai voltar. Vai voltar. Obrigado. Abraço, gente. Esse é um procedimento que nós integramos junto com as ações do programa de desastoreamento que o governo do estado está propondo. O programa de desastoreamento teve o eixo 1, que ainda está em andamento, que é aquela limpeza dos recursos hídricos de pequeno porte dentro dos municípios. Então, que é o maquinário oferecido pelo estado para fazer a limpeza através de projetos que os municípios aportem junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E aqui nós identificamos uma possibilidade, principalmente porque a gente é daqui, de que a barragem eclusa, ela promove o rebaixamento, principalmente da área que tem influência, que vai até a entrada do forqueta, quando ela faz manutenções e quando ela faz algum tipo de operação nas suas comportas. Então, conversamos com o DENIT, que é o responsável da barragem, conversamos com a Corsã, que faz captação de água, e entendemos que era possível fazer o rebaixamento de cerca de 2 metros da altura do rio aqui neste trecho, que vai da barragem até a entrada do forqueta. Mas esses 2 metros não é imediato, né? Gradual. 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 E por que ele é gradual? Para que a gente não tenha impacto naqueles que estão depois da barragem, de enchentes, alagamentos. Então, gradualmente, vai se abrindo as comportas, que são 6 comportas, né? Que precisam fazer esse movimento de forma muito lenta e gradual. Então, hoje de manhã, tivemos lá com o engenheiro responsável por a barragem de Bom Retiro e também de outras 3 barragens do DENIT, e ele nos informou que vai levar cerca de 10 a 12 horas para a gente chegar no nível mais baixo. Então, amanhã de manhã, cerca de 8 da manhã, a gente já vai estar no nível mais baixo com as comportas completamente abertas, né? E o rio fluindo no seu leito na maneira natural em que ele ocorre, e ocorria há muitos anos atrás, antes de 1960, quando não tinha a barragem. Nesse momento, então, não é possível observar ainda o rio baixar o nível em função do fechamento das comportas. Ainda não, porque eles ainda tinham procedimentos para fazer durante o dia. Acredito que isso, mais para o final do dia, a gente vai conseguir identificar. E qual é o objetivo de fazermos isso? É nós podermos verificar locais onde tem acúmulo de material, acúmulo de residências, as próprias pontes e outros que estão causando aí uma retenção do fluxo do rio. Então, nesse primeiro momento, nós vamos deixar o rio neste nível mais baixo até sábado. E no dia de sábado, nós estaremos aí com voluntários, com a Patran, com os bombeiros, percorrendo essa parte do leito do rio, para pontuar onde são esses locais de acúmulo, para que a gente faça a remoção no dia, ou ainda que nós façamos isso num momento sequente, se precisar de mais maquinário. Pois é, secretário. A partir do que for observado, então, dessa ação, isso também pode colaborar para aquela ideia de fazer dragagem ou não por parte do governo do estado? O que nós estamos fazendo aqui é uma limpeza do rio e não a dragagem de sedimentos, né? Que seria a gente remover uma grande parte do fundo do rio. Nós entendemos que a dragagem, ela só pode acontecer depois da batimetria e dos estudos do reflexo hidrodinâmico do que vai acontecer. Porque nós não podemos ter mais velocidade nesse rio, nós não podemos impactar mais ainda do que já somos impactados. Então, a dragagem do leito como um todo, ela vai ficar para esse processo que vai ser uma sequência da batimetria, que vai ser realizada pelo DENIT. Hoje de manhã, nós fomos informados que além da batimetria aqui até a Lajeada Estrela, eles estão estudando para incluir até Mussum e aí a gente tem uma ideia de leito e de dinâmica do rio. Mas essa limpeza que a gente está propondo, ela independe da batimetria, porque nós vamos tirar algo que não é natural do rio e que, de fato, foi colocado com a enchente. Então, é um diagnóstico e uma limpeza desse material que foi carregado para dentro do rio. Ok. Muito obrigado, secretária estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Márcio de Castro, pela sua participação aqui na programação da Rádio Independente. Obrigada. Boa sorte para nós. Ok. Para a Rádio Independente, especial, então, aqui de Lajeada, o repórter Alício de Assunção. Márcio de Assunção. Márcio de Assunção. Márcio de Assunção.